Um adolescente de 14 anos foi preso pela polícia militar na tarde da última terça-feira aqui na cidade de Ariquemes. Ele é suspeito de ter participado dos ataques na região na madrugada do último domingo. Segundo a polícia militar, o jovem confessou a sua participação direta no crime. Além do rapaz, dois homens de 19 anos também foram presos por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, suspeitos teriam ateado fogo em dois carros oficiais à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de um ônibus escolar. Além do adolescente, dois jovens foram presos no mesmo dia por tráfico de drogas. Um deles é foragido da justiça. A caminho da delegacia, os três disseram aos policiais que são membros de um grupo que agem dentro dos presídios. O adolescente contou também que conseguiu a gasolina em um posto próximo a SEMA, alvo dos ataques para cometer o crime.